A responsabilidade com o futuro das novas gerações 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 Não vai fazer diferença dentro dos estados Mas faz uma grande diferença dentro do nosso estado Que começa fora esse gráfico que mandava fechar o petróleo A gente já esqueceu, mas pega uma entrega que você vai ter E era o que estava acontecendo com a gente Então esse é um momento nosso todo infinito Principalmente o equilíbrio financeiro Nós estamos dentro do estado Que a fazenda consegue fazer Ela não consegue começar a economizar A gente não quer a gente ter uma perda mesmo A base do CNS que a gente não recebe do petróleo Agora não receber os royalties é uma brincadeira É uma atitude provavelmente de ano de eleição Onde todo mundo visa sempre um certo desequilíbrio Eu não sei se há sentido egoísta para ser jovem Eu acho que a gente tinha que realmente nos equilibrar nesse momento E todo mundo ter a consciência de tudo está sendo feito E eu não faria isso com estado nenhum Essa é uma grita absolutamente legítima É uma grita necessária Porque a emenda é inconstitucional A própria constituição diz que os estados produtores têm compensação Então não é possível uma distribuição igualitária desconsiderando o estado produtor Eu acho que essa grita pode possibilitar uma negociação Ou pelo menos a não votação agora Porque uma votação agora pode ser desastrosa É pela incompreensão Porque é um ano eleitoral Tudo isso é muito difícil Eu acho que essa grita é importante Já que a negociação não flui É pressão É pressão A pressão é a única coisa que nos resta Estamos espanhando E todo mundo está espanhando O Rio está unido com ela A TV comunitária de São Gonçalho é do Rio Como é que essa emenda do Rio de Janeiro Ela afeta a cultura do Rio de Janeiro? A redução de recurso afeta qualquer orçamento não rubricado Se bebe a restrição Os que tem rubrigo inconstitucional fica E o restante é exprimido Então, na verdade, a cultura precisa adotar Para que não haja redução de recurso Pelo risco de asfixia de uma política tão importante Então, é necessário que a gente grite alto Porque a asfixia pode bater pesada em política estratégica Então, como a negociação não evoluiu A única forma do gesto é pressão Nem que seja o período de agitação desse momento A gente tem que fazer isso Sem dar prejuízo ao Rio de Janeiro Por que o Rio de Janeiro tem que pagar essa conta? O Rio de Janeiro foi a base do investimento no Brasil Capital do império, capital da colônia, capital da república Nós só servimos para pagar a conta O Rio de Janeiro é uma cidade que tem cidades De estado que tem mais de um milhão de mineiros Dois milhões de londestinos Eu, por exemplo, sou nascido em São Paulo Sou de Campina Mas eu me sinto cometido um devedor dessa cidade-estado Desde que eu vim pra cá por três anos de idade Por favor, senador Sou do portal Terra de notícias Senador, está aqui hoje É defender o Rio ou é a união mesmo Já desses três poderes? Nós queremos defender a federação Nós não podemos mudar a lei Por interesse transitoral Hoje o que está em jogo aqui É muito mais do que o petróleo do Rio É o espírito federativo Que faz os brasileiros seriam irmãos Nós não podemos, com essa votação do índice Lançar uma mágoa Criar uma maioria eventual Para esmagar uma minoria Dando a ela nenhuma outra alternativa Senão a resignação O silêncio amargo O escuro E isso vai dividir os brasileiros Vai trazer para o Brasil Coisa que antigamente só existia na África Que é o ódio Que é o ressentimento Não pode existir E eu tenho certeza que o Senado Federal Não vai permitir que isso passe lá Agora O Senado não tem a última palavra Em ano eleitoral A Câmara dos Deputados Terá a última palavra Acho até que o Presidente Dula Vai vetar Se a Câmara insistir Na emenda do governo O governo O governo De direito à adquirir o seu nome O governo O governo Pode subir o preceito constitucional O direito a adquirir o seu nome Isso é nosso O futuro do presão É outra instituição Ao discutir que vai fazer o Senado Desde que o Vildon Nisso da concentração Aqui com o senador Privella Aqui da TV comunitária de São Paulo Dentro da parte alta Grande aqueço Estamos aqui na concentração Na Avenida Rio Branco Fazendo a cobertura Aqui na Avenida Rio Branco No início da passeata Pelo Rio de Janeiro Pela covardia que estão fazendo no Rio de Janeiro Fred Araújo da TV comunitária de São Gonçalo Grande presente Grande presente É que os paulistas E o que sabem A gente é bom exato É isso que eles querem É verdade É verdade Parabéns Obrigado Desceu comigo É o que está escrito ali atrás Naquela faixa Nós estamos aqui na passeata Na Avenida Rio Branco Numa quarta-feira Está lembrando o movimento das diretas Parece que o povo atendeu o apelo dos governantes E estão aqui na passeata Protestando Vem falar aqui Espera aí Quarta-feira às 19h até 2 de abril, sorria, você está sendo roubado, é uma ONG, palco social, e aqui sorria, pode ser na rua, na igreja ou no senado, sorria, você está sendo roubado. Obrigado. É muito bom e tem que ser bom, porque o Rio é nosso querido. Já são 4 mil assinaturas pelo site. Então, se liga, se liga aí, um acidente de petróleo na bacia de Campos, Macaé, Rio das Ostras, não vai trazer nenhum impacto ambiental no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Rio está só começando. Cada um de nós tem que gostar de responsabilidade, bom futuro nas novas gerações. O Rio Grande do Sul. Obrigado.